Em cada dia percorro por onde a vida levar, em cada dia eu morro para a vida regressar. Entro nela devagar, do fim não tenho pressa, nunca o rápido a sonhar de algum lado regressa. Cada dia um recomeço, tudo floresce em mim, se o começo tem preço, abraço um novo fim. O meu olhar é verdadeiro, caminha com a verdade, sinto tudo por inteiro, nada quero por metade. Cada dia uma aventura, nada tenho por seguro, a vida é a minha cura enquanto tenho futuro. Espero sem procurar, sinto sem nunca ter, casa em que assentar, alma em que viver. Da vida quero tão pouco, que me lanço do incerto, um dia eu vou ao encontro da vida com o incerto. No dia em que parar, tenho certo e seguro, nada mais poderei dar, a morte da futura.